A Mascarello atua no ramo de fabricação de ônibus rodoviários, urbanos, micros e também projetos especiais, totalmente focada na solução de transporte de pessoas. Desde 2003, colocamos em cada veículo produzido a tradição de uma das regiões mais produtivas do país. Nossos ônibus estão presentes no Brasil e espalhados por diversos países do mundo. Sabemos que a valorização das pessoas é um compromisso que deve ser assumido todos os dias. Por essa razão, realizamos constantemente projetos que visam promover o desenvolvimento profissional de todos os colaboradores. A empresa está sempre inovando em tecnologia para que seus produtos estejam dentro dos padrões de segurança e entreguem conforto e comodidade que cada pessoa merece. Nossas carrocerias são testadas nos mais rígidos padrões de segurança, para que possam atender as normas exigidas pelos órgãos responsáveis. A Mascarello está em constante evolução, trabalhando todos os dias para que cada pessoa tenha uma experiência única de ir e vir. Seja no dia a dia de trabalho ou desfrutando de uma grande viagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto